O respeito é uma coisa pra muitos Humanidade querida Que só se aprende por bem no início Ou por mal lá no fim da vida É fácil o lábio de cantar agora A boca que zombaram tanto Lambendo o corpo à noite afora O fruto espera no orfanato O nome que se ignora Passa a envelhecer sem grisma Talvez quisesse um batizado Eu quero alguém por mim, eu quero Engolha, eu não sou um perigo Se acreditar em mim eu presto Mostra meu caminho e eu sigo Diga o que é correto eu faço Não pedi pra vir ao mundo É fácil definir família Que não possa me adotar Desde que cheguei aqui Nunca me explicaram mesmo Pra que serve mesmo a escola Quero já saber da vida Não pedi pra vir ao mundo É fácil definir família Que não possa me adotar Desde que cheguei aqui Nunca me explicaram mesmo Pra que serve mesmo a escola Quero já saber da vida Quando vou me dar amor Agora que vou me dar amor Legenda Adriana Zanotto